Primeiramente, um forte abraço, um cheiro amasso pra todos. Quem tá na voz é o Bronx, diretamente da Zona Leste, Cangaíba, favela da Caixa d'Água. Hoje eu vim falar pra vocês um pouco da série Sintonia, certo? Eu faço parte desse time também. Quem tá na voz é o Bronx, mas conhecido como Torto. Respeita, não peita. No dia que nós começamos a gravar o Sintonia, pra mim foi uma parada tipo fora do normal, que eu nunca tinha visto, tá ligado? O que eu assistia todo dia na televisão, aqueles do Rio de Janeiro, Cidade de Deus, Cidade dos Homens. E agora eu me deparei fazendo, representando onde que nós nasceu, né mano? São Paulo. Tipo, nós só via bagulho de fora. Agora nós tá vindo de onde que nós viveu, que é as comunidades, a realidade, tá ligado, mano? A diferença foi que usou os paulistas, as comunidades de São Paulo, a gíria de São Paulo. Quem vê mesmo de verdade e fala aí, a verdade é essa daí, ó mano. Você é louco, você assistiu Sintonia? Aquela ali foi a realidade da favela lá onde que eu moro. Ô, já passei por aquilo ali. Foi mó da hora, mó satisfação. Conheci pessoas novas, tá ligado? Nunca tinha visto aquilo, um monte de câmera filmando. Um vai, ação. O outro corta. O avião passou. E o mais da hora mesmo, sabe o que eu vou falar pra vocês? Quando nós chegamos num evento, na comunidade, certo? Mesmo onde que nós mora, as pessoas falam aí, da hora, mano. Essa série representou eu, mano. Representou minha família. Representou minha mãe, que já passou por aquilo ali, ó. Representou minha prima, que é marreteira, tá ligado? Então, a série Sintonia pra mim foi uma experiência de vida. Foi um amadurecimento. Foi uma fase que deu uma mudança na minha carreira. É uma parada que não tem nem como falar, só agradecer primeiramente a Deus, o Conde aí, e os demais que me abraçou nesse time aí pra tá fazendo parte, certo? E tô aí pra falar pra vocês. Nunca desiste do sonho de vocês, tá ligado? Quando você pensar que não tá chegando, é na hora que alguém vai te ligar e te falar. Chegou a sua hora. Tamo junto. É o torto que tá na voz. Vem com nó no português claro, sem rodas gigantes. Tchau, tchau.